Pela primeira vez, a Bahia cedia o Meeting Paralímpico com atletas da capital e do interior. O evento vai ser realizado na Vila Militar do Bonfim, aqui em Salvador. Marcos Paulo, de 23 anos, faz natação a quatro e há um ano treina para competições sob o comando da atleta e medalhista paralímpica baiana Verônica Almeida. Ele tem osteogênese imperfeita, doença conhecida como ossos de vidro, e vai participar da primeira disputa como atleta do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que acontece neste sábado em Salvador. Hoje treina com o objetivo de chegar ao topo, chegar a lugares que eu nunca imaginava, que hoje eu sei o que pode ser possível. Com entrada gratuita, o evento promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro acontece na piscina olímpica da Avenida Bonocó e na Vila Militar do Bonfim, a partir das oito da manhã. A iniciativa tem apoio do governo do estado por meio da SUDESB, a Superintendência de Desportos da Bahia. O investimento para viabilizar a participação dos atletas baianos foi de 360 mil reais. Nós temos hoje um núcleo de apoio ao Pará de Esporto, e esse evento vem exatamente nesse sentido, de a gente ampliar o fomento ao Pará de Esporto e fortalecer a participação de atletas baianos em competições nacionais e também nas Paralimpíadas de Paris que ocorrerão esse ano.